De u-de 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 uisqui marola, o baile rola As bebezinha tá demais Eu tô dando bola, já já elas brotam Não existe o charme do pai Sabe por que que os amigo comemora? É que a favela tá da hora, dando dinheiro demais Só fica lindo quando as bebê rebola E nós de copão encostra dando sada por trás Ai ai, toma madeirada, madeirada, madeirada Só danada, safada Vai! Toma madeirada, 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 madeirada Só danada, safada Vai! Toma madeirada, 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 madeirada Só danada, safada Vai! É mais uma do M&M É o menor do Mandelão E aí, DJ RD? De uisque marola, o baile rola As bebezinha tá demais Eu tô dando bola, já já elas brotam Não existe o charme do pai Sabe por que que os amigos comemoram? É que a favela tá da hora, dando dinheiro demais Só fica lindo quando as bebê rebola E nós de copão e costra dando sada por trás Ai, ai, toma madeirada, 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 só danada Safada Toma madeirada, 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 só danada Safada Toma madeirada, 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 só danada Safada É mais uma do MM, é o menor do Mandelão E aí, DJ RD? Topo Topo